Música 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 Fala ai galera Beleza aqui é o Felipe com o episodio que é extrafinturas no mundo eu comei uma questão galera eu vou encerrar a serie nesse vídeo eu falei que é imobiliar mas acabei não passei com isso eu só consegui aqui o meu quarto e só porque essa mobília aqui eu quero pão aqui mas ai eu vou finalizar sempre aqui ai eu vou iniciar uma nova eu vou planejando pão mas ai eu acho que vocês só vão saber se saiu o que ele espera ai no canal tá bom aqui escakou o que vocês conseguiu por essa serie tá o 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